RKA4JL Vamos comparar 2 quartos e 3 quartos. Primeiro, vamos pensar no que essas frações significam. 2 quartos indicam que temos um inteiro, nós o dividimos em quatro partes iguais e pegamos duas. Poderíamos pensar numa pizza, por exemplo, uma pizza dividida em quatro pedaços iguais e comemos duas partes. 3 quartos significam que pegamos um inteiro igual, ou seja, uma pizza igual à anterior. Dividimos novamente em quatro partes, mas agora comemos três delas. Esta análise já é o suficiente para decidir qual fração é maior, mas vamos olhar também para o desenho. Assim, poderemos ter ainda mais certeza ao decidir qual fração é maior. Para representar os 2 quartos, vamos pegar a pizza, dividir em quatro partes iguais. As linhas aqui não estão perfeitas, mas representam o que queremos observar. Vamos tomar duas, vamos comer dois pedaços dos quatro pedaços que tem esta pizza, que é o que eu estou pintando em azul aqui. Para representar os 3 quartos, de novo, vamos ter a mesma pizza dividida em quatro partes iguais, mas agora vamos tomar três delas. Eu vou pintar em verde três das partes, uma, duas, três aqui. Agora, visualmente, nós temos certeza absoluta de que 3 quartos é maior, ou seja, cobre uma região maior do inteiro do que a fração 2 quartos. Portanto, 2 quartos são menores que 3 quartos. A fração 2 quartos é uma fração menor que 3 quartos. Lembre-se deste símbolo, a parte aberta dele, a parte maior dele, fica junto do número que é maior, o 3 quartos. Observe também pelo desenho que cada 1 quarto nas duas figuras, como temos o mesmo inteiro, tem o mesmo tamanho. Então, se eu tomar 2 quartos aqui, eu estou tomando menos do que os 3 quartos que eu tomei na outra figura. Vamos fazer outra comparação, mas desta vez sem a necessidade de desenhar a figura. Vamos pensar no que estas frações significam e vamos responder. Pensando nos 5 oitavos, nós temos um certo inteiro que foi dividido em 8 pedaços iguais. Na fração 3 oitavos, a mesma coisa, o inteiro, o mesmo inteiro, foi dividido em 8 partes iguais. Mas na fração 5 oitavos, nós tomamos 5 pedaços do inteiro. E na fração 3 oitavos, tomamos 3 pedaços do inteiro. Os pedaços têm o mesmo tamanho, mas na primeira fração, tomamos 5 deles, portanto, mais pedaços do que na segunda fração. Isso já nos permite concluir que 5 oitavos é maior que 3 oitavos. Mais uma vez, a questão do símbolo, a parte aberta do símbolo, a parte maior do símbolo, fica junto do maior número. Então, 5 oitavos maior que 3 oitavos. Evidentemente, 3 oitavos menor que 5 oitavos. Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!